Já pode colocar aqui na tela a dúvida de hoje é o seguinte, emergir ou imergir? Qual é o correto? Quando usar cada um? Você aí de casa sabe? Não? A professora Carol Silva vai explicar pra gente então. Hoje se trata de duas palavrinhas bastante parecidas que podem gerar certa confusão na hora da gente utilizar. Então, é a palavra imergir, que se inicia com a vogal I, e a palavra emergir, que se inicia com a vogal E. Vamos entender? Primeira coisa que vocês precisam saber é que sim, as duas estão corretas e que as duas podem ser utilizadas. Porém, é preciso que a gente analise a situação. Como assim, Carol? Bom, eu explico pra vocês. A palavra emergir, que tem o início com a vogal I, ela significa interno, estar dentro, submerso. Ah, submerso. Então, vamos pensar. O pescador emergiu nas águas para fazer o resgate do colega. Bom, então, ele entrou dentro da água. Ele entrou na água para fazer esse resgate. E o E? Emergir. Externo. Em cima. Fora. Ok? Então, vamos colocar outra situação. As peças do navio após o naufrágio emergiram das águas. Entenderam? Então, é só a gente fazer essa relaçãozinha. Bateu, a dúvida na hora de utilizar, lembre-se da letra I. I de interno e de externo. Tenho certeza que fazendo essa combinação, se lembrando desse macete, você não vai errar nunca mais. Tá bom? Até logo. Espero vocês. Até logo, professora Carol. Sempre ajudando, né? A gente a melhorar o nosso português, tanto na hora de falar, quanto na hora de escrever. É muito importante. Espero que você, de casa, tenha anotado as dicas dela. Até logo.